Penso, logo existo, tornou-se o primeiro princípio da filosofia cartesiana. É deste ponto em diante que Descartes inaugura uma nova e influente teoria da realidade. Para isso, primeiro Descartes provou que ele existe, Gepans, Jesuí. Depois ele se dedicou a provar a existência de Deus. Veja que a ideia de Deus para Descartes é uma questão de necessidade lógica. Afinal de contas, se o mundo existe, há algo que antecede o mundo, e só pode ser Deus. Veja, se a ideia de infinito existe, e no mundo tudo é finito, então o infinito tem que existir. Porque, do contrário, sequer nós poderíamos pensar no infinito, e o infinito é Deus. O outro argumento, ainda, que Descartes apresenta é a ideia de perfeição. Se nós temos a ideia de perfeição, a perfeição tem que existir, e só pode ser Deus. Para entender um pouco o pensamento de Descartes, imagine que o mundo é uma grande máquina. Chamamos isso de teoria mecanicista. O mundo é uma grande máquina, como se fosse um grande relógio, que funciona a partir de engrenagens muito bem ordenadas. Este mundo, análogo a um relógio, pressupõe necessariamente um relogioeiro. Não pode haver um mundo, um grande relógio, sem que não houvesse antes um artesão, um relogioeiro. Depois disso, Descartes, ele parte para o conhecimento da realidade propriamente dita. A teoria da realidade de Descartes, então, ela encontra-se estruturada em três classes de coisas, em três rés. A rés infinita, que é Deus, o criador de todas as coisas. A rés existência, que é a coisa física, os objetos materiais. E, por fim, a rés cogitância, que é o pensamento, a consciência, ou, se você preferir, a alma. Essas são as três coisas que existem na realidade. Rés infinita, rés extensa e rés cogitância. Como o Deus cartesiano é um Deus transcendente, ou seja, é um Deus que encontra-se fora do mundo, separado da criação, no mundo existem apenas duas substâncias, duas coisas, a rés extensa e a rés cogitância. É isso que caracteriza o dualismo psicofísico de Descartes. Uma vez que ambas as realidades se fazem presentes no ser humano, que é composto por corpo e alma. A rés cogitância governa a rés extensa. E como somente o ser humano possui rés cogitância, todo o resto, inclusive os animais, não passam de rés extensa. Veja que interessante, um debate que podemos abrir aqui seria sobre um possível direito concedido aos animais. Uma vez que eles não passam de coisas, de objetos físicos, teriam direitos os animais? Bem, tudo que existe para Descartes no mundo é resistência e pode, portanto, ser estudado por meio da matemática. Uma vez que a resistência, o corpo físico, material, se faz presente no tempo e no espaço. Tempo e espaço são duas condições, condições para o conhecimento. E se algo está presente no tempo e no espaço, podemos aplicar sobre esse objeto os axiomas da matemática. Para concluir, os quatro passos do método cartesiano consistem em, Primeiro, nunca aceitar nada como verdadeiro, a menos que se possa, de fato, reconhecer algo como tal. Chamamos isso de evidência. É preciso duvidar sempre, diz Descartes. Segundo passo, se faz necessário dividir o problema que está sendo analisado em quantas partes forem possíveis para melhor analisá-las. Trata-se da análise. A terceira parte do método de Descartes consiste na síntese. Ordenar as partes de forma correta para analisar de forma mais aprofundada cada uma dessas partes. Começando sempre das partes mais simples em direção às partes mais complexas. E, por fim, a última parte do método consiste no controle. Fazer revisões tão gerais para ter certeza que nada foi deixado de lado. Descartes acredita que, aplicando a evidência, a análise, a síntese e o controle, é possível conhecer toda a realidade existente. Veja que interessante. Toda idade moderna vai ser impactada por esse racionalismo cartesiano. Todo conhecimento do mundo se torna possível por meio de um método formulado racionalmente.